Olá para todos e para todas. É uma satisfação estar participando do 14º Coloquio Internacional de Educação e Contemporaneidade. Eu me chamo Luiz Carlos e vou apresentar o artigo O Papel da Educação Científica na Educação Infantil Desafios e Propostas, que foi escrito em conjunto com o Marcelo Leite. Eu sou aluno do curso pós-graduação em Ensino de Ciências e Naturais na Universidade Federal de Sergipe, no campus Itabaiana, no programa de mestrado. Bom, o tema do artigo é Educação Científica Infantil e Espaços Não Formais e ele se encaixa no 14º eixo, que é Educação e Ensino de Matemática, Ciências Exatas e Ciências da Natureza. E o objetivo deste artigo é apresentar uma revisão da literatura existente no cenário da Educação Infantil Brasileira, com enfoque no Ensino de Ciências e na Educação Científica. E também na possibilidade do uso dos espaços não formais para alcançar a alfabetização científica. Bom, o que é a alfabetização científica? A alfabetização científica é traduzida, segundo Chassou, como uma linguagem para traduzir a ciência. Então, é a forma de ensinar uma ciência que seja aplicada ao cotidiano das pessoas. Bom, e para se promover a educação científica, tem-se como alternativa os espaços não formais. Os espaços não formais são aqueles que são constituídos fora dos limites das escolas, todo espaço formal. Então, a gente pode identificar como uma praça, um bosque, uma cachoeira, uma trilha, um planetário, um museu, uma pedreira. Então, tudo isso se configura como os espaços não formais. Cabe ao professor, ao pesquisador, caracterizar esse lugar e utilizar com princípios de ensino de ciências. Bom, para desenvolver uma educação de qualidade, devemos criar uma base sólida na formação das crianças. Por isso, deve ser com preocupação a educação científica ainda no ensino infantil. E isso é evidenciado tanto por Guedinha, Tiago, em 2013, pela Saceron e Carvalho, e por Lorenzetto, em 2001. Então, a pergunta que norteia esse artigo é como promover a educação científica infantil nos espaços não formais. Bom, a metodologia utilizada para a produção desse artigo, dessa pesquisa, que se caracteriza como revisão de literatura, e buscou estudos que embasam a problemática de pesquisa a partir de bases, pela base de dados da Cielo, certo? E do Google Acadêmico. Então, foram utilizados filtros como educação infantil, educação científica e espaços não formais. Bom, também essa pesquisa utilizou a LDB, o Referencial Curricular Nacional, as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2010, e a recente BNCC, buscando características e norteamento para a educação científica. Então, se caracterizou também como uma pesquisa documental. Bom, a educação e alfabetização científica. Não existe um consenso, na verdade, na literatura brasileira sobre educação científica, alfabetização científica, e até mesmo o letramento científico são termos que são utilizados para falar sobre educação científica. Apesar de não haver um consenso entre essas nomenclaturas, ambas as nomenclaturas, elas comungam para o ensino de ciências e tornar sujeitos capazes de compreender a ciência e influenciar diretamente na tomada de decisões mais correta possível. Então, Santos, Chassot, Vitor e Silva e Carvalho, eles embasam essa discussão da educação científica. Bom, para a Hotman 2007, existem alguns problemas que inviabilizam a educação, como a falta mesmo de acesso, problemas de infraestrutura, formação de professores, e até mesmo a falta de estímulo por parte dos estudantes. Então, segundo o Guernet e Alça, Serão Carvalho e Lorenzetti, existe uma preocupação com a educação científica ainda no ensino infantil, já que ela ocorre, na verdade, de forma tardia. A educação científica vai acontecer lá depois do nono ano, com as disciplinas de química e física que são divididas. E deve haver, na verdade, no ensino infantil, essa questão de discussão das ciências naturais, das ciências da natureza. Bom, e os documentos oficiais que norteiam a educação infantil, eles apontam para a educação científica, mesmo que de forma implícita. Então, fica a necessidade de desenvolver estudos nessa temática da educação científica, sobretudo a partir dos documentos oficiais. Bom, a pesquisa também identifica que existe uma crítica ao ensino tradicional, memorização de fórmulas e conceitos, sem aplicação do cotidiano. É aquele ensino tradicional baseado apenas em memorização, e embasado, discutido também por Teixeira, 2003, por Chassô e por Santos, que propõe uma educação científica e uma educação científica que seja transformadora e que os estudantes sejam capazes de aplicar esses conteúdos à vida cotidiana que é aprendido na escola. Bom, a educação científica está ligada, sobretudo, à sociedade, tecnologia e sociedade. Sociedade, tecnologia, sociedade e meio ambiente, e tem a ver com as questões só científicas. Então, a educação científica tem a ver com como os sujeitos aprendem e tomam suas decisões frente à natureza, as implicações entre uma vida e sociedade. Bom, os espaços voltados à educação científica, como os museus e centros de ciências, segundo o Santos e Teran, eles contribuem com a educação científica dos estudantes. Segundo o Lima, até o 2019, os espaços não formais, eles colaboram com a formação docente, com a formação continuada. Segundo o Silva, até o 2018, esses espaços também contribuem com a curiosidade científica, e já que é um ensino infantil, a curiosidade científica aqui é um dos elementos primordiais para que as crianças, para que os estudantes se interessem por ciências. Então, a curiosidade é um ponto de partida. Bom, os espaços não formais, eles também contribuem com o currículo escolar e também a formação continuada de professores. E já que estamos falando de espaços não formais, esses espaços são múltiplos, então eles colaboram também com a interdisciplinaridade. Então, o planetário vai trabalhar com questões de astronomia, as trilhas ecológicas vão lidar com a ecologia, vão lidar com conservação, com espécies, com biomas. Aqui, algumas indicações de espaços e exemplos, como o Projeto Tamar, que vai falar sobre espécies, atarugas marinhas, enfim, outras espécies. Que dá para ser trabalhado no ensino infantil, os planetários vão trabalhar com a origem da vida, planetas, classificação, os museus que vão trabalhar com história, com a memória, com o patrimônio. Então, esses espaços, eles colaboram sim com a educação científica, isso é um fato, baixa o professor fazer um bom planejamento, identificar esses espaços, esses espaços podem ser encontrados em qualquer lugar, baixa o pesquisador, o professor, identificar, caracterizar, fazer um bom planejamento de como utilizar esses espaços, que esses espaços vão trazer experiências enriquecedoras para os estudantes e tornar o aprendizado muito maior. Então, é preciso pensar nos espaços informais e identificar quais deles estão mais próximos da nossa realidade. Então, cabe ao professor identificar esses espaços e planejar a visita, seja ela guiada, seja ela só com professores e estudantes, e esses espaços, eles vão possibilitar experiências que eles não conseguem ver de fato na escola e o contato com outras ciências. Então, os espaços informais, eles tendem a contribuir sim com a educação científica. Bom, aqui algumas indicações de referências. Então, obrigado pelo espaço e até breve.